Copa do Brasil, né, porque ontem nos pênaltis o Juventude venceu o Vila e agora enfrenta o Grêmio. Mais de 20 mil torcedores no Serra Dourada, para definição do último classificado, as oitavas de final da Copa do Brasil. O Vila Nova dominou o primeiro tempo, criou várias situações, mas não conseguiu marcar. Na segunda etapa, o Juventude se postou mais firme na defesa e impediu que o time goiano fizesse o gol. Placar final, 0x0. Decisão por pênaltis, já que na primeira partida em Caxias do Sul, o placar foi o mesmo. E nas penalidades, Dalberto Atacante errou a primeira cobrança do Juventude. Mas logo na sequência, Danilo ficou na trave. Ainda teve o erro do zagueiro Patrick. E a última cobrança foi de Bruno Alves, classificando o Juventude. 4x3 nas cobranças de pênaltis. E o time gaúcho avança na Copa do Brasil. E mesmo o Vila Nova tendo dominado o jogo aqui em Goiânia, na decisão por pênaltis, quem saiu vitorioso e deixa o campo de jogo é o Juventude. Classificado às oitavas da Copa do Brasil. E agora vai enfrentar o Grêmio. Tivemos tranquilidade para saber jogar o jogo. Um time organizado, um time mentalmente muito forte, muito bem preparado. É um jogo em que equilibramos a posse de bola. Tomamos um sufoco nos primeiros 20 minutos e nos últimos 15, normal, natural. Um time que teve muito poder mental, muita organização tática, mérito dos atletas. 20 mil torcedores lá no Serra Dourada para apoiarem o Vila Nova, mas não deu certo. Lembrando que o Vila Nova é treinado pelo Eduardo Batista, né André? É, e o Juventude já tinha passado pelo América Mineiro e tinha eliminado também o Botafogo. Então a campanha do Juventude faz jus a essa classificação. Não pode se dizer que não tenha sido merecida, por mais que o Vila Nova tenha pressionado no jogo de ontem. Vamos lá.